Conversa com meu povo Vem Senhor Jesus A minha alma tem sede de Ti Minha carne também Te deseja Como terra sedenta e sem água Percorremos as estradas do mundo Senhor Recolhendo hoje todos os gritos das pessoas que clamam por Tua vinda Conosco estão os sedentos da terra Homens e mulheres que não se sentem saciados Com as parcas alegrias que se lhes oferecem Conosco estão todos os sofredores e inquietos Vem Senhor Jesus Gritam por Tua vinda Os muitos pecadores Entre os quais nos encontramos Para que do profundo do abismo Olhando para Jerusalém celeste Possamos pedir que escutes nossa voz E não leves em conta nossas faltas Pois em Ti está a nossa esperança Vem Senhor Jesus Diante de Ti sejam apresentados Os anseios das pessoas errantes e perdidas Cujo sentido da existência se esvaiu como fumaça Dá-nos Jesus Dá-nos Jesus a graça de ser instrumentos Teus Para encontrá-las nas encruzilhadas da aventura humana Dá-nos sensibilidade Para que ninguém passe perto de nós E nos encontre indiferentes Sabemos que só Tu és a resposta A única esperança para elas Vem Senhor Jesus Nós te apresentamos As pessoas que perderam o próprio nome e dignidade Sabemos estar escondido atrás de tantos andragios O tesouro da obra-prima Que é a natureza humana Ilumina-nos com Tua luz Para que saiamos pelas ruas A procurar homens e mulheres Que gritam por amor e liberdade A fim de que encontrem a estrada Que conduz a Ti Dá-nos olhos e ouvidos abertos Para todas as necessidades humanas Vem Senhor Jesus Sabemos que muitos têm paixão pela verdade Mas têm dificuldades para ceder ao amor Que é a porta para a plena verdade O Espírito Santo Que pairou sobre a simplicidade da Virgem Maria Entre em todas as mentes Dos que se encontram insatisfeitos Com as poucas ou limitadas respostas Que a vida oferece Vem Senhor Jesus Salvador Sabedoria eterna Ao encontro deles Vem Senhor Jesus O mundo ficou pequeno E nós sabemos logo o que acontece em todas as partes Obrigado Senhor Agradecemos porque nossa sensibilidade cresceu Diante de tantos problemas existentes Valeu muito ver a igreja e tantas pessoas em oração pela paz Foi bom que todos descobriram de novo neste ano Por convocação por convocação do Papa Francisco As armas bíblicas do jejum e da oração Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Para o nosso mundo machucado Pelas guerras que ainda insistem em existir Mesmo depois de tua vinda Príncipe da paz Vem Senhor Jesus Precisamos de tua vinda Precisamos de tua vinda Senhor Jesus Para vencer a violência que se espalha em nossas cidades Dá-nos vergonha suficiente Para não nos considerarmos importantes Pelos índices de violência ou de acidentes Dá-nos juízo Para valorizar a vida dos outros e respeitá-la Sozinhos não somos capazes de fazer dignas Nossas cidades Elas gritam Mesmo sem saber Vem Senhor Jesus Senhor Nós te apresentamos um mundo machucado e cansado Eis diante de ti a falta de confiança nas instituições Pela grave corrupção existente em todos os cantos Tu sabes bem Que falta retidão nas prestações de contas Na administração dos bens públicos E nas relações pessoais Nosso mundo é terra seca Que tem sede do Deus vivo Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Senhor Em nosso mundo se encontram também para acolher-te Todas as pessoas que fazem o bem Ajuda-nos a ver a bondade presente no trato com os irmãos A caridade vivida A solidariedade que continua viva A simplicidade de tantas pessoas que se abrem para a amizade sincera Venha ao encontro de todas as pessoas que fazem o bem E nos fazem o bem Vem Senhor Jesus Ao final de um ano Queremos trazer-te Para fazer festa a tua chegada e cantar com os anjos de Belém Nossas crianças Radiantes de alegria e esperança Unem-se a elas nossos adolescentes e jovens Rosto de um futuro melhor Acorde Senhor o amor apaixonado dos casais e de suas famílias E também o brilho do sorriso de nossos idosos Todos se preparam e querem fazer de seus corações e suas casas Lugar para o Natal acontecer Percorremos casa por casa Batendo as portas Mesmo sabendo que há dois mil e treze anos Muitos dizem não haver lugar para ti Queremos encontrar este lugar Na simplicidade de tantos corações Parecidos com Maria e José Desejamos ser simples e abertos Como os animais da noite de Belém Dá-nos a sabedoria do burro Ou a placidez da vaca do presépio Ou quem sabe O jeito de cantar do galo das vigílias Para preparar-te a conchego e calor Como temos a certeza de que um dia virás em tua glória Tu que vieste em Belém e vens a cada dia Põe em nosso coração a palavra da escritura Neste tempo de advento O Espírito e a esposa dizem vem Aquele que ouve também diga vem Quem tem sede venha E quem quiser receba de graça a água vivificante Aquele que dá testemunho destas coisas diz Senhor eu venho em breve Amém Vem Senhor Jesus Permaneça conosco querido irmão Querida irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Preparamos-nos para começar o advento Amanhã Celebraremos o primeiro domingo do advento Quatro domingos Quatro semanas de preparação Para o Natal Queremos viver bem esse tempo do advento Podemos então fazer a pergunta O que significa esse tempo para a vida da igreja A palavra advento Chegada Vinda Durante as quatro semanas do advento A igreja reflete sobre essa característica do Senhor Que é aquele que vem Há poucos dias O Papa Francisco Entregou ao mundo uma exortação apostólica Chamada Evangelii Gaudium A alegria do Evangelho A certa altura ele disse que a igreja tem que ser Uma igreja em saída Uma igreja que se move Que tem que ir ao encontro A fonte dessa atitude da igreja Pode se encontrar efetivamente Na atitude do Senhor O Senhor é o Deus que vem Ele sempre vem ao nosso encontro Deus não fica estático, parado É sempre esse dinamismo, essa força De quem quer vir ao nosso encontro Quer provocar-nos com o seu amor Por isso durante as próximas semanas Nós refletiremos juntos A respeito da vinda de Jesus Começaremos Neste domingo Primeiro do advento Amanhã Pensando na vinda do Senhor No final dos tempos Um dia o Senhor voltará Clamávamos agora mesmo Dizendo Vem Senhor Jesus E a igreja todos os dias Diz Vem Senhor Jesus A igreja vive Neste intervalo Que vai Da ascensão E do Pentecostes Até a volta do Senhor No final dos tempos Quando será? Deus sabe E nós nos preparamos Para esta vinda do Senhor Vivendo bem O nosso dia a dia A vinda do Senhor No final dos tempos Nós temos uma vinda Que chamamos Intermediária É a vinda do Senhor Na fé Depois de iniciar o advento Pensando na volta do Senhor No final dos tempos Nós teremos praticamente Duas, quase três semanas Pensando Na vinda do Senhor No nosso dia a dia No próximo Na vida da comunidade No coração De cada um de nós Aí meditaremos Sobre a conversão Seremos ajudados Por textos do profeta Isaías E pregações E gestos de João Batista Nessa forma Nós temos Primeiro movimento No advento A vinda do Senhor No final dos tempos Segundo movimento Deus que sempre Vem ao nosso encontro Terceiro movimento Do dia 17 De dezembro Para frente Viveremos a semana De preparação Para o Natal Só então A oração E a liturgia Da igreja Nos colocarão Diante dos fatos Da vinda De Jesus Neste mundo O anúncio Do nascimento De João Batista O anúncio Do nascimento De Jesus O envolvimento De Maria De José E daí por diante Até celebrarmos A vigília de Natal E o dia de Natal Dessa forma A ordem É esta O Senhor Virá O Senhor Vem O Senhor Veio Vou repetir O Senhor Virá O Senhor Vem O Senhor Veio São três movimentos De vida espiritual Que queremos viver Durante este período Do advento Três pessoas Nos acompanham Gosto de chamá-las De padrinhos E madrinhas De advento Dois padrinhos O profeta Isaías Cujos textos São proclamados Na liturgia Durante este período Quem quiser escolher Um texto bom Para ler a escritura Durante estas semanas Do advento E quiser tomar O profeta Isaías Vai se sentir Muito bem Depois Uma grande figura Que foi João Batista O último dos profetas Aquele que mostrou Presente O objeto O ponto de chegada Da sua profecia João Batista Eles dois nos acompanham Com sua palavra Com sua palavra No dia de Natal No dia de Natal Depois no dia Da Sagrada Família E em seguida Na solenidade De Nossa Senhora Mãe de Deus Três figuras Que nos acompanham O que fazer O que fazer durante este tempo Do advento Participar da Santa Missa As Missas Dominicais Aproveitar A riqueza Da liturgia De cada domingo Do advento Participar Cada novena de Natal Todas as paróquias Estão se movimentando Para esta novena Dois gestos Bonitos De caridade E participação No terceiro domingo Do advento Portanto dia 14 E 15 Sábado e domingo Todas as coletas Nas missas São feitas Na chamada Coleta Nacional Para a evangelização O Brasil inteiro Dedica as coletas Deste final de semana Do terceiro domingo Do advento Para os serviços De evangelização Uma parte Fica para a Arquidiocese Outra parte Vai para a Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil CNBB E aqui Em Nossa Arquidiocese O outro gesto De caridade Que é o projeto Belém Casa do Pão Pela quarta vez Nós fazemos Esse projeto Que se Deus quiser Será muito bem Sucedido Pela disposição De abertura De alma Nós não vamos Transformar Nossa Cáritas Numa central De distribuição De cestas básicas Nós queremos Que isso seja feito Através das paróquias Porque as paróquias Pela sua pastoral social Pelas conferências E centenas Ou por outras organizações As paróquias Poderão Verificar As pessoas Que tem necessidade E para isso Especialmente Os núcleos Paroquiais Da Cáritas Serão Um instrumento Precioso E de muita importância Assim Nós nos preparamos Para o Natal De forma A chegar No dia 25 de dezembro Bem dispostos Para acolher O Senhor Que vem Mas vale Uma observação O Senhor Vem sempre Ele está presente Todos os dias Presente no próximo Presente entre nós Quando reunidos Em seu nome Presente na sua palavra Mais do que tudo Na Eucaristia A igreja Escolhe Um período Do ano Advento e Natal Para prestar atenção Numa dimensão Da presença Do Senhor Daqui a alguns meses Nós vamos nos dedicar A quaresma Penitência Até celebrar a Páscoa Mas tudo isso É celebrado Numa espécie De grande dia Que começou Com a morte Ressurreição De Jesus Sua ascensão Ao céu E o Pentecostes Nossa vida cristã É assim Esse ritmo Do ano litúrgico É educativo Ele é formativo Ele nos ajuda A crescer E nos ajuda A verificar Em cada período Do ano A atenção Maior A um aspecto Ou outro Da nossa vida cristã E vamos A algumas perguntas Que as pessoas Nos mandaram Mariana Martins Manda uma palavra Muito interessante E provocante Por que os católicos Conversam tanto Nos sermões Durante a missa Que horrível Vamos fazer uma Campanha educativa Nas missas Vamos fazê-la já Eu sinceramente Tenho percebido Nas missas Que celebro Até o contrário Tem uma atenção Muito grande Mariana Mas pode acontecer Onde você frequenta Que isso aconteça Pode acontecer Pode acontecer Que essas coisas Ocorram Em uma paróquia Evangelii Gaudium A alegria A alegria do evangelho São com três pessoas Está na hora Está na hora de renovar Com este grupo Que está na frente E muitas vezes Inoperante Marcela Interessante Eu há poucos dias Estive em dois Grandes eventos Da renovação Um encontro Da juventude Da juventude De todo Regional Todo norte Do país Aconteceu Há poucas semanas Lá na universidade Rural Do Pará E era impressionante A quantidade De jovens Que participam Estão nesses grupos De oração Depois O congresso Comemorativo Dos 40 anos Da renovação Carismática Católica Em nossa Arquidiocese Neste final de semana A assembleia Da renovação Assembleia Eletiva Para escolher A nova coordenação Da renovação Carismática Católica Eu tenho insistido Muito O crescimento Que assisto De grupos De oração Em nossas paróquias É claro Como tudo Que é humano Você pode encontrar Um lugar ou outro Em que as pessoas Passem por dificuldades Eu só lhe pediria Entre em contato Com a coordenação Da renovação Na sua região Para você verificar E quem sabe Esse grupo A que você se refere Precise ser ajudado Pela coordenação Para uma animação maior Nós estamos apontando Especialmente No grupo de oração Nas experiências De oração E no seminário Na vida no espírito Para o próximo ano Tivemos Tivemos Há pouco tempo Um fórum De debates Sobre a renovação Que foi magnífico Como conteúdo Participação E profundidade Portanto Eu agradeço Mas peço Que você O grupo A que se refere Diga para a coordenação Da sua região Da renovação Carismática Católica Afim de que Esse grupo A que você Faz referência Seja devidamente Ajudado Sandro Martins Na paróquia Santa Cruz Existem Dois tipos De credo Nós temos Várias profissões De fé A fé Que temos É a mesma Nesses dias Eu faço Muitas crismas Dom Teodoro Dom Vicente Também Há poucos dias Dom Vicente Foi fazer crismas Aí na paróquia Da Santa Cruz Então Antes da crisma A gente pede Uma profissão De fé Dialogada O bispo Pergunta Vocês creem Deus Pai Todo Poderoso Em Jesus Cristo Espírito Santo Daí por diante E as pessoas Respondem Creio Na vigília Pascal Também é dessa Forma É uma forma Dialogal De fazer a profissão De fé Nós temos O credo Chamado Símbolo Dos apóstolos É o resumo Da fé É aquele Que a gente reza No início Do terço Ou a maior Parte das celebrações Da Santa Missa A gente faz Essa profissão De fé Chamada Símbolo Dos apóstolos Depois nós temos Uma profissão De fé Chamada Símbolo Niceno Constantinopolitano Porque Fruto Da reflexão De dois Grandes Concílios De Nicéia Constantinopla Magnífico Lindíssimo Então quando a gente abre o catecismo da igreja católica Você encontrará Esses artigos do credo E pode ter observado Sandro Que durante este ano Nós publicamos Os capítulos De uma explicação Feita por Santo Tomás de Aquino Sobre os doze artigos do credo Cada um desses artigos Muito bem explicado Com toda Serenidade Com toda Profundidade Então são Várias Formulações Da mesma fé Por isso que A sua impressão É quando Ele diz assim Dois tipos de credo Existem sim Várias Formulações Da mesma E única fé Católica Que nós Professamos Última pergunta Márcia Cristina Chagas Durante o sírio Algumas igrejas evangélicas Estavam Distribuindo água Para as pessoas Isso não é uma maneira De atrair atenção para eles O que o senhor pensa disso Eu achei muito estranho Márcia Eu não achei estranho não Porque O pastor desta igreja Ele entrou em contato Ano passado ainda comigo Foi ele que Se propôs a fazer esse gesto Achei muito significativo Porque Se transforma Numa espécie de Ecumenismo De povo Da caridade Do relacionamento Amigo Fraterno Que é muito possível Entre nós Que somos cristãos Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Amém